Nosso meio, e você para e pensa, isso daí não é uma ação normal, mas é uma ação espiritual. Aonde o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele tem seifado vidas, seifado almas. Então a igreja, ela veio aqui nesta manhã, com esse trabalho, para lhe despertar, você precisa tomar o posicionamento, você precisa se desportar, você precisa largar essa cachaça, você precisa largar a maconha, você precisa negar a cocaína, você precisa largar a constituição. Jesus, ele está voltando. Ei, querido, a Bíblia vai dizer acerca dos dois caminhos. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, para qual caminho você está caminhando. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que é caminho para o homem, que é caminho bom, mas são caminho de morte, o caminho que você está sendo conduzido. O Senhor, ele é de verdade, irmão, mas o inferno também, ele é de verdade. Jesus, ele te ama.